Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo vou utilizar a tinta de tecido e a tinta PVA para fazer uma pintura no tecido. Como essa peça não pode lavar, então dá para utilizar a tinta PVA que não vai ter problema depois, certo? Então, estou aplicando aí as tintas, o verde eu utilizei um pincel menor, o Pituá, e aí agora fazendo já o acabamento. Na parte de trás ali desse MDF, eu vou aplicar um tecido que eu colei no papel, vou utilizar a cola branca e faço os retoques com a cola quente, que é para firmar bem essas bordas aí do tecido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.